Eu feliz preparando aí, né, o meu peixinho novo, só de boa, olha só que nave meu peixinho, hein? Até que eu começo a lembrar como eu tomei réu. Cara, eu peguei rabiola e linha, cara. Rabiola e linha do cara, meu. E tomei réu, cara. Como é que pode, cara? Opa, pera, pera. Não tem problema. Porque agora eu vou me vingar, eu vou cortar ele na mão, assim. Ah, na mão.